Para nunca mais chorar Para nunca mais chuprar Para nunca mais chuprar Hoje tem o baile na pista do 12, ela postou no Insta Pástico, nos pertinho, trocou o Elan e o Lucas Beat que resumiu Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio Mó desceu, já subiu, essa é pesada, hein, vem, garota Hoje tem o baile na pista do 12, ela postou no Insta Hoje tem o baile na pista do 12, ela postou no Insta Eita chuva, tá chuva, eita chuva de pepe Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepe Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepe Ô Bruna, eu peço que caia devagar Pra seu bumbu não se majucar Seu bumbu não se majucar Seu bumbu não se majucar Eu peço que caia devagar Seu bumbu não se majucar Tô chegando no 12 do Cinga Megatron já tá lá, tô vendo daqui Ó que eu trompei DJ Léo, cheio do caspite Aí, aumenta só, né, porra O F3 chegou pra botar pra barulhar, hein Mó desceu, já subiu Embrasada na beira do rio Mó desceu, já subiu Embrasada na beira do rio Mó desceu, já subiu Essa é pesada, hein, véi, garota Hoje tem baileu E eu não vou de ombela Hoje tem baileu E eu não vou de ombela Eita chuva, tá chuva, eita chuva de pepe Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepe Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepe Ô Bruna, eu peço que caia devagar Pra, 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 pra seu bumbu não se majuca Seu bumbu, pra seu bumbu não se majuca Seu bumbu, pra seu bumbu não se majuca Ô Letícia, eu peço que caia devagar Seu bumbu, pra seu bumbu não se majuca Seu bumbu, pra seu bumbu não se majuca Ô Bruna, eu peço que caia devagar Pra, pra, pra seu bumbu não se majuca Eu peço que caia devagar Pra, pra seu bumbu não se majuca Pra, pra seu bumbu não se majuca